Fala aí gente, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer aquele formato de vídeo mais informativo aqui no horário do almoço. Quando a gente tiver esse tipo de vídeo para fazer, alguma informação interessante, eu vou começar a trazer esses vídeos nessa hora aqui que vocês estão vendo e à noite eu trago os vídeos que são mais padrão do canal, beleza? E hoje aqui nós temos duas notícias. Uma legal, outra que já está meio batida já e eu não aguento mais ouvir esses rumores, mas eu vou falar aqui para vocês porque é muita gente compartilhando. Então vou falar um pouquinho sobre isso, o que eu acho sobre esses rumores e eu não sei por que eu estou usando fones de ouvido se eu não estou escutando nada. Mas vamos para o vídeo aqui e vamos falar do chefe aí que foi encontrado em Bloodborne, nos arquivos do jogo, eu vou explicar mais sobre isso, e sobre o possível lançamento de Demon's Souls, sim, ele de novo, lá no PS5. Será que vai? Será que não vai? Não sei. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe aí nas redes sociais, os links estão aí na descrição para vocês. E antes de mais nada, eu queria agradecer a Nerd do Cubo por mandar aqui para a gente todo mês, ó, vem blusa na caixa deles, todo mês vem coisinhas legais, uma caixa com tema diferente. Esse mês aí, ó, vieram, ó, alguns porta-copos aqui que a gente vai usar aqui, obviamente. Finalmente, veio esse pôster magnífico do Star Wars. Vai compor nosso cenário também. Além de um livro, Guardiões da Galáxia aqui, e uma luminária, ó, só falta colocar a pilha, ela vai ficar aqui atrás no cenário também, iluminada nessas vidas. Então, se quiserem assinar a Nerd do Cubo, o link está aí na descrição, vai lá, que cada mês uma caixa com tema diferente, vem blusa, vem várias coisitas, é muito legal, o link está na descrição. Enfim, guys, vamos aqui para a primeira notícia, a gente vai falar um pouquinho sobre o arquivo que foi, o chefe que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo de Bloodborne. Como que funciona esse esquema de encontrar chefe, primeiramente? Cara, isso aí já aconteceu antes, né? Teve vários chefes que foram revelados, eu trouxe aqui no canal. Chefes bem diferentes aí do comum, que estavam dentro dos arquivos do jogo. Como que isso funciona, na verdade? É tipo assim, o jogo, ele é feito, existem conteúdos feitos para ele, chefes, inimigos, tudo é feito. Porém, às vezes, simplesmente por ele não se encaixar bem no jogo, ou, sei lá, o cara achar que não vai ficar legal aquele chefe ali, naquele local, naquela posição, aquele design de chefe, seja lá o que for, eles tiram ali, simplesmente falam, não, não vai aparecer aqui no jogo. Mas a programação daquele chefe, o design daquele chefe, já tinha sido feita, e acabam ficando jogado lá para dentro do jogo, e ninguém tem acesso. A não ser, né, que você faça o clássico data mining, que simplesmente é você ir lá no jogo, destrinchar os arquivos do jogo, os códigos, a programação, os moldes 3D, e aí sim, esses caras conseguem pegar esses inimigos, pegar, né, a programação, e meio que trazer em forma de mod, para dentro do jogo. Dark Souls 1 já foi assim, os outros Dark Souls, tanto jogo é assim, né. Cara, qualquer jogo, tem arquivo secreto, e a galera descobre, basta ser fã o suficiente para isso. E, entretanto, cara, no Bloodborne, isso é muito mais complicado, porque, simplesmente, é um jogo exclusivo, de Playstation 4, e, a gente não tem ele no PC, o que seria muito, mas, tipo, muito mais simples mesmo, visto que no PC, é muito mais rápido, e fácil, você ir lá, minerar os dados do jogo, e, simplesmente, tirar o arquivo dele. Mas, aconteceu aqui, algo que já vinha acontecendo, né, conseguiram aí, ter acesso ao arquivo do jogo de Bloodborne, tanto que, no passado, já foram trago coisas, que estavam excluídas no jogo, inclusive, gente comum conseguir acessar, e, dessa vez, não foi diferente, mas, dessa vez, não tem como você acessar esse chefe, que é, o Laurent Cleric. Esse chefe em questão, ele, é interessante, por um lado, e, pelo outro, é mais ou menos, sabe, simplesmente, pelo fato, de que ele, já é um inimigo do jogo, diferente de outros chefes, que foram encontrados aí, no jogo, que tinham um design, totalmente diferente, era algo totalmente diferente, do comum, ele não, esse chefe aqui, ele, é um inimigo, que já estava nos arquivos do jogo, e ele é encontrado, em um dos cálices de Bloodborne, que é, aqueles lugares, pós-game, geralmente acessado, pós-games, que, gera meio que, randomicamente, ali, inimigos, vão em lugares diferentes, é algo bem legal, de se explorar, e, aqui, tinha inimigos exclusivos, entretanto, né, este inimigo, em questão, ele foi encontrado, nos arquivos do jogo, como um chefe, então, além dele aparecer, como um inimigo comum, ele apareceria, como um chefe, e isso é muito comum, principalmente, dentro dos cálices, de Bloodborne, existem vários inimigos, que você encontra, como um inimigo comum, no jogo, e depois, eles aparecem, como um chefe, dentro desses cálices, às vezes, com mais HP, às vezes, com alguma coisinha, diferenciando, enfim, e é o caso, desse inimigo, Laurent Cleric, ele aparece, também, como um chefe, ele viria, como um chefe, dentro das cálices, e, teria os ataques, deles de fogo, de acordo aqui, falam que tem, uns ataques, que são diferentes, dele, que é a explosão de fogo, em área maior, né, porque ele já fazia isso, e, bem, os caras, são tão fera mesmo, que eles conseguiram, aí, trazer para dentro do jogo, a luta, né, dentro de uma própria arena, e tem como batalhar, com esse chefe, claro, né, para isso funcionar, os caras, tem que ter, o console desbloqueado, eles desbloqueiam, o PS4, pois é, tem desbloqueio, o PS4, só não é tão simples, igual o Nintendo Switch, mas tem, e aí, né, com o desbloqueio, do PS4, eles conseguem lá, acessar os arquivos, do jogo, modificar, o que tem que modificar, e aí, conseguir trazer eles, para dentro daquele save, que o cara está jogando em questão, então, não é acessível, por todo mundo, igual ocorreu, anteriormente, um tempo atrás, dava para você ver, esse inimigo, dentro de um dos cálices, era só você colocar, o código do cálice lá, que dava para você, acessar a área, esse aqui, é a princípio não, apenas com, o videogame desbloqueado, mas ainda assim, é interessante, ver que depois, de 5 anos, cara, estão descobrindo coisas, de Bloodborne ainda, cara, vamos ver se ainda, vai ter mais coisas, futuramente, vai ser muito louco, se tiver mais alguma informação, meio que, estranha, a princípio de Bloodborne, parece que todo ano, os caras, acham alguma coisa, dentro do jogo, é bizarro, enfim, a segunda notícia aqui, é mais sobre Demon's Souls, e cara, eu já, estou meio saturado, já, tá, então, provavelmente, essa vai ser a última notícia, de Demon's Souls, assim, que seja rumorzão, aqui no canal, porque, simplesmente, toda hora, é isso, um Inside, fala que vai sair Demon's Souls, não sei quando, o outro fala que, vai ser remake, aí vem o outro, fala, é remaster, eu tenho acesso aqui dentro, e nunca se sabe de nada, velho, eu fico bolado com rumor, eu não sou muito fã, de falar de rumor, embora ele dá uma hypeada, na gente, e tem muita gente que gosta, por isso que, às vezes, eu trago aqui, mas, que pra mim, pode ser, pode não ser, cara, é um chute pra mim, no vazio, tá ligado, posso chegar lá, falar que tem informações, e falar que o jogo, vai sair tal dia, a galera, vai fazer notícia, mas, isso não quer dizer, verdade, porém, o Steiner falou, que o Demon's Souls, será um dos, lançamentos aí, do PS5, e bem, isso daí, é algo que, pra mim, faz muito sentido, se for ocorrer, e seria algo que, se eu fosse a Sony, eu faria, por exemplo, remaster, ou remake, sendo remaster, seria mais fácil ainda, visto que, o custo do remaster, é baixo, é muito pequeno, o custo de criar, um remaster, e o cara fazer um remaster, ali, pra lançar no PS5, como, mais um jogo ali, já é, algo, pra aumentar o volume, vender o jogo ali, o console, quando ele sair, se for um remake, aí é um pouco mais de trabalho, e pra mim, é óbvio, que é melhor ainda, tem gente especulando, que a Bluepoint, vai fazer, isso aí, já vem tempo, muita gente especulando isso, mas, não se sabe, realmente, né, quem vai fazer, um possível remake, de Demon's Souls, mas, que também, seria muito bem-vindo, teria menos esforço, ainda, né, que um jogo novo, por mais que tenha remakes ali, que são mais trabalhados, Demon's Souls não é um jogo tão velho, então, se fosse fazer um remake, já ia aproveitar a fórmula ali, do jogo, que já existe, né, não precisa reformular nada, porque não é um jogo datado, igual foi Resident Evil 2, que mudou tudo, né, Demon's Souls não, então, remake ou remaster, é uma forma de ganhar dinheiro fácil, pra Sony, e vender console no lançamento fácil, na minha opinião, porque quando o Demon's Souls saiu, ele não era tão popular, ele ficou popular, ele, meio que atingiu o status cut, né, por causa de Dark Souls, né, depois que a galera conheceu Dark Souls, a galera falou, agora eu quero conhecer esse Demon's Souls, porque eu nunca tinha ouvido falar, então, Demon's Souls, veio antes, mas ele se popularizou, por causa do Dark Souls, né, e hoje, ele seria muito bem-vindo, porque hoje, ele é conhecido pra caramba, né, então, eu não vejo como, errado isso aqui, embora a gente não tenha provas concretas, pra mim, seria a decisão mais inteligente, da Sony, né, fazer volume, lançando um jogo ali, que não teria tanto trabalho, igual um jogo, uma IP nova, ou um jogo feito do zero, no seu console, e, guys, é isso aqui, deixa aqui nos comentários, o que vocês acham, sobre essa notícia de Demon's Souls, se vocês acham que é plausível, eu acho que, ao mesmo tempo que é plausível, é chute no escuro, pra mim, esses insiders, eu não acredito muito nesses rumores, mas que é algo, que até, também faz sentido, é, então é isso aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece, deixa o seu like, pra contribuir aí, se inscreve no canal, se você quer o de paraquedas aqui, não é inscrito, se inscreve aí, pra acompanhar, mais conteúdo, e tendo mais informações aí, de Demon's Souls, Dark Souls, ou The Ring, seja o que for, que seja plausível, que não seja mais, esses rumores, assim, bem rumorzão mesmo, porque eu já, tô ficando, não tô aguentando mais, quando tiver algo plausível, sei lá, um trailerzinho, ou um trailer que remeta, seu jogo e tal, meu Deus, esse jogo é muito de, esse trailer, tal aqui, não fala nada, mas é muito de monçoso, aí a gente vai fazendo os bagulhos, mas, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, um beijo no popô, e fui.